A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhes carta para a sinagoga de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrassem, pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saúl, Saúl, por que me persegues? Ele perguntou, quem és, Senhor? E a resposta, eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Os homens que com eles viajavam, detiveram-se emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivessem os olhos abertos, não via nada. Conduzindo então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Estes esteve três dias sem ver e nada comeu nem bebeu. Ora, vivi em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão, Ananias? Ele respondeu, estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu. Levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo de Tarso. Ele está orando. E acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e limpou as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu, Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem. Quantos males fez a teus santos em Jerusalém? E aqui está com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender a todos que eu invoco o teu nome. Mas o Senhor insistiu, vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos umas com escamas e recobriu a vista. Recebeu então o batismo e tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco e imediatamente nas sinagogas começou a proclamar Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Então essa primeira leitura é muito conhecida, que é a leitura aqui da conversão de São Paulo. A experiência que ele vai fazer no caminho de Damasco, de fato, essa luz que aparece e que cega os seus olhos e ele que vai se deixar ser conduzido pelos homens. E o Senhor que vai enviar Ananias, como esse homem de Deus, esse enviado, para impor as mãos sobre ele e dar a ele a graça de deixar cair as escamas e, de fato, reconhecer a presença, reconhecer a graça de Deus. Mas o que chama atenção nessa leitura é que Ananias vai dizer a Jesus mas este homem é quem persegue a igreja e que foi, de fato, incumbido de prender a todos nós. Jesus vai dizer, é a este que eu quero. Ou seja, aquele que parece ser o mais difícil, aquele que parece ser o perseguidor, justamente com todo o poder e a força que Saulo tinha, o Senhor vai usar dele da mesma forma que ele tinha a força para matar, a força para evangelizar. Ele que tinha o poder de destruir e arrastar uma multidão, o Senhor vai transformar isso em ministério. Transformar o mal em bem. Transforma aquilo que ele tinha de maior potência e que era usado para o mal para a maior potência de evangelização. E a gente vai ver todo o percurso que São Paulo fez. Tornou um grande evangelizador, indo de cidade em cidade, anunciando. Ele usou o poder que ele tinha de perseguir para agora acompanhar. Ele não perseguia, mas ele acompanhava os seus discípulos e ele anunciava que, de fato, Jesus era o Filho de Deus e que ressuscitou e que o curou, ao ponto que ele faz a conversão. Ele muda de Saulo para Paulo, esse pequeno instrumento de Deus que se deixa ser conduzido. Então, é belo ver esse processo que o Senhor fez com São Paulo, fez com Saulo e que o Senhor também faz com muitos de nós. Mas é preciso deixar cair as escamas dos nossos olhos, para que enxerguemos, de fato, a verdade desse Cristo que nos salva e que nos liberta. O Salmo de hoje é o Salmo 116. Louvai ao Senhor nações todas, glorificai-o todos os povos, pois seu amor por nós é forte e sua verdade é para sempre. Então, é um salmo bem curtinho para nos lembrarmos que somos chamados a louvar, a glorificar ao Senhor. Ele vai fazer uma exortação a todos os povos. Então, todos nós somos chamados a entrar nessa atitude de louvor. E depois dessa leitura, então, vem desse caminho de conversão, essa iluminação que São Paulo viveu, que Saulo ainda viveu. Somos chamados a glorificar a Deus por todas as iluminações que o Senhor faz com cada um de nós. Por todas as escamas que nós deixamos cair, que nos fazem enxergar de forma espiritual, enxergar além, a graça que Deus tem com cada um de nós. E lembrarmos que o amor do Senhor é forte, como diz o salmista. Pois seu amor por nós é forte e sua verdade é para sempre. O Evangelho de hoje, de São João. O judeu discutiu entre si, dizendo, Como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhe respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, Também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Caparnão. Então essa semana toda estamos nesse evangelho, né, de João 6, que vai falar justamente do que, de como Jesus se apresenta a cada um de nós, como esse pão descer do céu. E hoje essa continuidade, ele continua essa exortação, ele continua a lembrar a sua missão, porque que ele está no meio de nós, e que de fato o Senhor se apresenta como esse pão e esse vinho, como essa bebida e esse alimento espiritual para cada um de nós. Mesmo se ele é questionado, né, como é que ele vai poder dar da sua própria carne. Mas é que ele não estava falando desse alimento material, dessa carne do seu corpo, mas esse alimento espiritual. E mais uma vez eu relembro que a graça que nós temos, que é esse alimento da Eucaristia. Sermos alimentados diariamente, também através da sua palavra, a própria palavra de Deus é o alimento da nossa alma. E a missão de Jesus no meio de nós foi exatamente nos trazer a própria vida como esse alimento, o próprio testemunho, a própria graça espiritual por cada um de nós. Então pensamos neste dia, de modo particular, nessa sexta-feira, essa graça de não nos afastarmos, é um dia por excelência de buscarmos a confissão, mas não nos afastarmos dessa presença, desse pão vivo, desse cedo do céu, desse alimento espiritual, qual a nossa igreja nos oferece, através de Jesus que se faz presente no pão, através do sacramento da Eucaristia, através da adoração, através da sua palavra, mas também várias formas que o Senhor se apresenta como esse alimento para cada um de nós, através da nossa igreja. Então pensamos essa graça nesse dia de sermos alimentados pela sua palavra, de não desanimarmos e mais uma vez eu relembro esse convite a participar do carisma, do retiro do carisma a sementes do verbo, que é esse alimento da própria palavra diária que nós recebemos. Então tenhamos uma bela sexta-feira e que Deus os abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí